Meu nome é Verônica Lopes, eu sou uma das dentistas da equipe de UTI do Hospital Regional de Santa Maria. E o nosso trabalho na UTI consiste em fazer diagnóstico e tratamento de lesões, sejam elas de origem traumática ou origem infecciosa. Além disso, fazemos também identificação de focos de infecção odontogênica, controle e prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. E nisso consiste o nosso trabalho na UTI. E esse tema nós vamos falar no nosso simpósio de odontologia hospitalar no Distrito Federal, que acontecerá nos dias 21 e 22 de junho. E vocês estão todos convidados.